Bom dia galera, bom dia Tô indo pro serviço aí, ó O cara acabou de dar um L ali, ó Pista chuva molhada Aqui próximo ao Caioá O cara Pena que eu não consegui filmar ele ali Mas eu vi o L, ele dando L ali Se apavorou e fechou ali, ó Mas graças a Deus ali, eu acho que ele sai, viu É só ele dar uma manobradinha ali Eu acho que ele consegue sair Um Scania, cara chata E Pista molhada, o cara Sei lá, o que que se assustou O trânsito tá muito intenso esse horário, né E o cara acabou dando L Mas não aconteceu nada, não Não bateu, não chegou nem a bater a A carreta no baú Ele só ficou meio atravessado ali Mas Fica a dica, né Com chuva aí, andar devagar Procurar não Não acelerar demais E principalmente esse horário aí, ó Muito trânsito O pessoal passa Todo mundo indo pro serviço E às vezes um vacilozinho de nada E o cara agora se esquenta na cabeça ali Apesar de não ter acontecido muita coisa ali É só ele O cavalinho ficou em cima do asfalto Acredito que ele dando uma rézinha ali Ele não consiga sair dali Tá assustado ali Valeu galera Até depois Vamos devagar aí E aí E aí E aí E aí E aí